Olá amiguinhos, se inscrevam no canal, tchau amiguinhos, se inscrevam no canal, oi amiguinhos, e dá aquele like, super like, compartilha com os amiguinhos né filho, o que você vai fazer hoje, o que você vai mostrar para os amiguinhos, eu vou falar o nome em inglês deles, ah dos bichinhos que você tem? Meu, então vamos começar? Então tá, o que você vai mostrar primeiro para os amiguinhos? Eu? É, eu vou pensar, escolhe, vamos ver, olha, tem uma caixa com vários animais, deixa o pai focar, little dinosaur, little dinosaur, meu que legal Adam, então tá, então deixa fora, deixa fora da caixinha, vamos para o próximo. This one, this one, o que é isso aí? Ghost, ghost do Halloween né, você gostou do Halloween ontem? Gostei, é, então tá bom, a gente não fez vídeo né, próximo Halloween vamos fazer um vídeo para os amiguinhos né, então tá bom, ghost é uma aulinha de inglês? Você tá dando uma aulinha de inglês? Você tá dando uma aulinha de inglês? Para os amiguinhos? Sim. Então tá bom, próximo? Spider small. Spider small? A little spider? Yeah. Olha que linda, essa também estava na nossa decoração do Halloween né? Look, this spider. Oh, look the spider. Ela gruda? Ela tem teia? É. Próximo? Big, big spider. Big, big spider. Ui, que assustadora. Ai! Seu doido. E o próximo? Qual que vai ser o próximo? Aonde que você pegou todos esses bichinhos? Esse? É. Eu tinha, eu comprei. Ah, você decorou a casa com os bichinhos? Do Halloween? Uhum. Onde que você tá morando agora? Fala para os seus amiguinhos. No Estados Unidos. Então agora o vídeo é Adam na América. Isso! Muito bem, filho. Então vamos ver o próximo. Spider small. E você tá gostando de morar nos Estados Unidos? Sim. Vamos. A gente vai voltar a botar bastante vídeo, né? Para os amiguinhos. Aqui nos Estados Unidos. Isso. Tudo aqui nos Estados Unidos. Então. Mais. Mais. Então. Então vamos. Vamos mostrar o resto dos brinquedos. E falar uma. Small spider. Again. Again small spider. Próximo. 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 Ankylosaur. Ankylosaur. Onde que você conseguiu esse ankylosaur? Fala para os amiguinhos. Esse pequenininho. Isso é o meu? É. Vamos mostrar para os amiguinhos. McDonald's. Para, ficou paradinho. Esse. McDonald's. Ah, esse foi no McDonald's, né? Olhe o que ele faz. Olha, ele mexe a cabeça. Que bonitinho e o rabinho. Muito legal. Próximo. Próximo. Tchau. Não, ainda tem mais para mostrar aí. Vamos terminar a caixinha. É demais. Já tava aqui, gente. O que? Já tá dormindo com o centro da água. Ah, tá. Então tá. Então vamos continuar. Entendi. É para o pai cortar e botar no final, né? Tá. Então combinado. Depois o pai corta. Então vamos continuar, amiguinhos. Vai lá. Mostra o próximo. Esqueleton Goal. Esqueleton Goal. Uau. Esse é assustador de verdade. Deixa eu mostrar aqui para os meus amiguinhos. Olha só. É um esqueleto. Fantasma. Fantasma. Próximo. Qual que é? Esqueleto Goal. Aranha. Mais uma aranhazinha pequena. O próximo. Qual que é? Como é o nome desse? Bat Bat, morcego, né? Morcego Morcego do Batman Olha só que legal esse morcego, amiguinhos Também estava na nossa decoração de Halloween, né? Sim Mas olha o que ele faz Espero Ele tem uma boca gigante Uai, que medo Próximo Que medo Vamos mostrar a próxima, Adam Tá O esqueleto O esqueleto Que cor que é? Pink Não, não é pink isso Purple Purple, isso mesmo Esqueleto green Esqueleto green Next one Spinosaurus Spinosaurus Esse é um raptor Um velociraptor pequenininho Esse é um raptor Um próximo Dragon But It's not Não está com asas Não Eu não sei onde está Um dragon Você perdeu a asa, né? Perdi, mas eu vou procurar ainda Tá Quando a gente achar, a gente mostra para os amiguinhos Próximo Brachiosaurus Brachiosaurus Uau, olha quantos Olha quantos brinquedos Eu não posso falar, rainha e spider Rainha e spider? Spider queen This one is spider queen Isso And this one is a dinosaur Dinosaur Qual, como que é o nome desse dinosaur? Não sei Eu não sei em inglês Não? É em português Como que é em português? Ele, não sei Esquecendo? Será? Carnossaurus Carnossaurus Não, é outro Ah, é outro? Então não lembro Eu não lembro também Será que algum amiguinho sabe o nome desse? Vamos ver Se vocês souberem, escreve aí no nosso canal Qual é o nome desse dino? Vou mostrar aqui para os amiguinhos Olha, ele tem o chifre Ele tem o chifre, ó A gente não lembra o nome desse dino Né? Não Se algum amiguinho souber Ele pode ajudar a gente, né? Pera aí Pera aí, amiguinho Tá bom Pausa o vídeo Pausa? Para quê? Para eu pegar o tivás Tá Tá bom E rabo e pato Como que é que você tinha falado? Que que é ser rabo e pato para fora? Mas como que você tinha falado em inglês? Eu? What this foot and this tail What this foot and tail? Sim? O que que é esse rabo e essa pata ali na caixada? Vamos sentar e mostrar para os amiguinhos T-Rex Nossa, esse é o que você mais gosta? Não, né? Eu gosto mais do Indominus Ah, mais do Indominus? Sim Mas esse também é legal, né? Mas esse é o brinquedo que eu gosto Ah, entendi Então tá bom Mostra todos os meus amiguinhos Mãe, de novo aqui Mostra Mostra todos? Só Nosso final Qual que é essa? Small Spiders Ah Again Então tá bom Tchau amiguinhos Se inscrevam no canal Deixa o seu super like E até o próximo E até o próximo vídeo Beijo Tchau